DJ! Mas gosta assim, mas está suado em final de semana Bom, vamos para a vinheta Eu estou revoltado Revoltado E para mim é culpa do PT A culpa é deles Só pode ser a invenção do PT Porque só fazem merda Só fazem merda e atrás de merda Eles andam fazendo merda Igual vaca, boi Andam fazendo merda Eu navegando nas minhas redes sociais Acabei deparando com uma notícia Que eu fiquei por ser puta Isso não pode estar acontecendo, cara É o cúmulo do absurdo O que está acontecendo com o mundo Com a humanidade Com os nossos governantes O que está vindo, cara? Meu O que? Onde nós vamos parar Com tanta imbecilidade Com tanta palhaçada Palhaçada Desses caras que criam leis Agora é essa Criar uma lei Uma lei Que proíbe a mulher De amamentar O seu filho Porque é obsceno Puta que É obsceno O filho está com fome O único recurso Que ele tem ali Que não tem dente Não pode machigar Um pedaço de pão Ou algo assim Ou às vezes não tem uma papinha Ali pra poder alimentar O bebê A única coisa que ele tem Ali de excesso É o peito da mulher A mama Tenta Pra poder se alimentar Aí vem o governo Que caga a merda toda A culpa é de quem votou no PT Não tem outro cabimento Pra que essas pessoas Foram colocar Esses idiotas lá Pra poder Criarem esse tipo de lei Você está com o seu filho Numa prática Na igreja Aí você tem que se retirar Para um local privado Balei num banheiro Sujo Mundo Independente de onde você esteja Pra poder alimentar o seu filho Pra ele parar de chorar Né O barriguinho dele está roncando Então você tem que se esconder Pra poder alimentar o seu filho É um absurdo, cara Acabou de passar merda Essa porcaria do carnaval Acabou de passar essa merda Um montão de mulher pelada E essas babacas tudo Nã Isso é lindo É cultural Não isso é importante É pra chamar os gringos Né Tem um vídeo rolando aí Uns gringos aí Italiano Dentro de uma sala privada E um montão de mulher Seminua Sambando pra ele Os caras são exploradores sexuais E as mulheres lá Né As conservadoras As feminazes As feministas Né Critica isso aí Os caras que vêm Lá da Itália Sei lá de onde foi Pra vir aqui Explorar sexualmente As mulheres As mulheres estão lá Rebolando Lindas e maravilhosas Pra poder ganhar um din-din Né Suas nazistas de merda Expor O corpo Num programa de editório Né Assim Na rua Né Essas Essas feministas Idiotas Babacas Que ficam na rua Mostrando nos peitos Ai cultura Uma manifestante Agora uma mãe Alimentar um filho É babaquice demais Muita babaquice O que foi Chegou Pra mim O que é isso Eu estou enganado Você está enganado Não é nada disso Que você está falando Eu sou idiota Tem umas coisas aqui Que diz É Acho que eu vou ter que Reditar o vídeo Vou dar um pouco Minhas palavras Que eu acho que Deu ruim Deu ruim O negócio aí Eu vou ter que recomeçar Eu vou ter que fazer Um outro vídeo Com licença Boa noite pessoal Tudo bem com vocês Esse é o canal Do É Complicado E eu Sou o Thiago Dono do canal E Às vezes eu venho aqui Trago algumas notícias Algumas coisas assim Podemos tirar algum proveito Né Tem alguns tutoriais Tutoriais de games Né Gameplay Assim Um canal vasto De várias Várias coisas que eu faço Eu gosto de Fazer vlogs também Assim Compartilhar uma ideia Com vocês Estou reeditando Esse vídeo Para poder aprimorar Melhor A edição do texto Aqui Para vocês poderem Entender melhor O que eu quero dizer Na verdade Essa questão De proibir a mulher De amamentar O seu filho na rua É falsa É falsa E não existe Essa lei Que proíbe a mulher De amamentar O seu filho Tá Na verdade É ao contrário Teve um episódio Que creio eu Que em São Paulo Nos metrôs Ônibos Lotação Enfim Que um cara Queria Como posso dizer Assim Proibir Uma mulher De amamentar O seu filho Isso gerou Uma certa polêmica Tem Vários sites Que possam comprovar Esse fato E alguns deputados Que alguns deputados Criaram Uma lei Que protege A mulher De amamentar O seu filho Onde ela quiser O bebê O seu filho Quando ele quiser O aleitamento Em qualquer lugar Na igreja Na rua Seja público As nossas redes sociais Antes de poder fazer Esse vídeo Eu vi Essas postagens Fiquei muito revoltado Mesmo Da forma Que eu disse Antes Eu fiquei muito Revoltado Mesmo Mas Eu fiquei Assim Meio Pô Como Que Todos nós Fomos criados Assim A base Do aleitamento Quase todos Né Assim Enfim Para poder Crescermos Fortes Assim Até os 6 meses De idade De vida Da criança Ela tem que ser Leite materno Então Como Que um idiota Possa querer Proibir Uma mãe De fazer isso Com o teu filho Então Em cima disso Eu fui pesquisar E na verdade Era o que eu estava Pensando A notícia É falsa Pesquisem primeiro Antes de sair Dando qualquer tipo De notícia Postagem Enfim Senão Fica chato Entendeu A gente sem acreditar É algo que não é verdade Isso é um site De cliques Um site Que ganha Por cliques Que sai Notificando Essas notícias falsas Para ganhar cliques Entendeu Cada clique É tantos centavos Então Quanto mais compartilhar Mais você clica Nessas notícias E esse site Ganha dinheiro Em cima dessas mentiras Essas falsidades Também teve Uma outra notícia Também Que bananas Estavam infectadas Com vírus da HIV Alguns ficou Com medo De comer banana E ninguém queria comprar Uma banana Enfim Então Chegaram ao fundo Também Que era uma notícia Falsa Assim como Muitas outras notícias Também são falsas Mas eu não tinha Mas eu não tinha Retiro nada Que eu disse Do PT Que é verdade Esse governo É uma merda É uma bosta Bolsonaro 2018 Curta o meu canal Dê um joinha aí Se inscreva Se você gostou do vídeo Compartilhe Para outras pessoas Também estar compartilhando Dessa notícia Beleza Fique com Deus E até a próxima